Mas diz que lá é mais perigoso, não é, Thalys? E o DigiZag lá diz que é meio feroz o negócio. DigiZag é muito feroz, é decida. DigiZag. É. Não, acho que isso é legal, vamos acabar não indo lá, né? É, mas a prova é lá. Não, assim, claro. É porque o cara, o problema diz que lá é estreito, né? E aí o cara quer vir atrás, tá todo em cima de vocês, tá passando uma bike, duas. Que é o problema. Não é assim, livre. Nesse trecho aí. E aí E aí E aí E aí